Ó, nós até que temos gasolina aqui, mas... A gente pode encher o tanque. UNFORESTERO! Abaixa o bandão ali. Bota pra trás a chinela. Eu não quero! Fala aí meus queridos amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jolim e hoje estou trazendo mais um episódio da nossa nova série de Nova Survived. E como vocês acompanharam aí na gameplay passada, galera, a gente sobreviveu a nossa horda, que nem foi uma horda tão assim, mas no final acabei morrendo aí na minha própria armadilha. E a gente fez aqui o nosso painel solar, conseguimos estabelecer o nosso painel solar. Ainda falta fazer esse painel solar aqui, a gente precisa de peças avançadas e lingotes de ferro, que a gente tem bastante, só as peças avançadas a gente não tem muito. E em OFF, galera, eu aproveitei pra construir aqui uns abajures aqui na torre. Botei uns abajures aqui porque a torre vai ser ligada à noite pra fazer um experimento aí pra ver como que vai funcionar. E também já deixei os projetos aqui de algumas coisas, como essas lâmpadas aqui, tipo umas lâmpadas de emergência, né? Que vai ficar aqui espalhada pela torre inteira, galera. Então, a nossa ideia no dia de hoje é a gente descolar mais uns geradores pra gente colocar aqui. Então, vamos lá, a gente precisa de cinco geradores, a gente precisa, pra que a gente possa ter energia também, a combustão, né? Energia através do gerador, pra não ficar só dependente das luzes dos painéis solares. Até porque a gente tá no inverno, e no inverno a gente não tem tanta incidência de sol. Então, se você gosta do meu conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado aos membros aí do canal, considere se tornar um membro. clica aqui no botão seja membro e torne-se membro apoiador a partir de 2,99, custa menos que uma coxinha. E assim, você vai tá ajudando aí também o canal. Além do que você já ajuda, é claro, assistindo aos meus vídeos. Beleza, galera? Então, eu acho que nesse andar de cima aqui, que é um andar que tá vazio, pra ser mais exato, aqui, eu vou começar a colocar essas outras paradas aqui. Deixa eu ver. A gente não tem aqui. Não, não tem. Então, eu tenho que liberar isso pra gente poder tá colocando. Que seria as questões de agricultura. Certo? A gente precisa de um favinho de mel. A gente precisa do barril de fermentação. Pra gente fazer pólvora, a gente tem todo um negócio que a gente tem que fazer antes da gente começar a fazer pólvora. E também, eu já quero deixar mais ou menos pré-pronto aqui o esquema dos NPCs, né? Pra gente já fazer o centro de controle. Então, eu vou partir mais ou menos da seguinte questão. Aqui, eu vou fazer assim. Vou deixar mais alto um pouco. Até dá pra deixar aqui, ó. Aqui na altura, nessa altura aqui. E aí, quando for chegando pra lá, consecutivamente, vai diminuir a altura. Acho que aqui até eu vou fazer um pouco mais baixo. Deixa eu puxar daqui. Aí, ó. E aí, daqui, já sobe pro tamanho normal. Na real, eu podia fazer aqui na altura mais ou menos da própria... Mas eu acho que não vai dar certo. Deixa eu ver se consigo. É, não dá. Tem que ser mais alto mesmo. Então, eu vou destruir isso aqui. E aí, eu deixo aqui na altura desse cara aqui. Deu boa. E aí, depois pra lá, aqui ali pra frente, a gente já vai fazer a entrada ali do centro de controle. Aqui vai ser a entrada pela lateral, né? No caso, que eu quero fazer. Então, já vou deixar aqui até meio que pronto. Vamos assim dizer. Uma escadinha. A gente vai entrar por aqui. E aí, aqui vai ter uma outra escadinha também. Pra gente subir pra lá. E aí, aqui, já fica tudo o centro de controle. Aí, eu vou colocar esses esquemas aqui. Que vai ser, vamos dizer assim, uma espécie de cerca. Pra não deixar os NPCs virem pra cá, entendeu? Pra não deixar eles caírem aqui. Sei lá, ficarem aloprando aqui na volta. Porque os NPCs são muito retardados, velho. Pra quem já teve NPCs aí na base, sabe como é que é. Que os NPCs adoram vender uma loucura. Com certeza. Então, tem que meio que deixar eles presos. Então, vai ser mais ou menos isso aí. Tá. A gente precisa descolar os geradores. Eu não sei onde, talvez, a gente possa conseguir os geradores. Aqui, eu sei que tem o centro industrial. Mas, aqui nesse centro industrial, já passei por lá e não vi gerador. Mas, a gente pode dar um chego naquela, naquela parte lá onde a gente foi. E... E eu acabei não pegando todas as coisas. E aí, depois, a gente pode sair pra outros lados. Talvez, quem sabe, dar uma visitada em algum desses portos aqui. E ver o que vai rolar. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que aqui não tem nenhuma mochila no chão, a princípio. Então, pra não ter perigo da gente perder nada. Eu vou largar com a moneta aqui. Vamos tirar as mochilas aqui. Tirar aqui umas seis, mais ou menos. Tá. Não deu pra tirar todas. Tiro agora aquela ali. Aí, vamos ver aqui. Eu fiz uns caixotes aqui, pra trás. Aqui, eu tenho uns. Mas, a gente não tem coisas, assim, bastante pra botar. Até com os vidros que eu tinha fabricado ali. E daí, eu já ia começar a botar as lâmpadas na torre. Mas, eu vou deixar pra fazer isso aí depois. Já coloquei aqui também o interruptor. Eu vou deixar os vidros aqui, junto com esses outros que já foram feitos. Aqui tem uns outros esquemas também. Cadê? Aqui. Aqui. Já passa esse carro pra cá. A gente não tem tábua. Tem que pegar tábua. Daí, eu vou pegar e vou fazer mais uns armários aqui. Mais umas caixas. Só pra gente poder largar as coisas dentro. E não ter que ficar se preocupando em organizar agora. Eu vou deixar pra organizar depois. Com mais tempo. As coisas que eu quero. Apesar de ter muita coisa que a gente já tem espaço ali pra colocar, né? Agora, no inverno, não dá pra deixar as toras de madeira cair muito longe. Porque se cair, o cara não acha depois. Ficar tudo no meio da neve. O cara tá na canseira danada. Aí. Metei a fazer tábua aí, tio. Olha as tábua aí pra nós. Largar essas baterias aqui. Fio. Eu vou fazer um cortezinho pra vocês aí. Pra mim organizar isso aqui. E assim que eu terminar de esvaziar as mochilas. A gente já vai lá pra gente fazer a nossa missão aí. De encontrar placas solares também que a gente precisa. E a gente encontrar giradores. Deu boa, galera. Terminei aqui de esvaziar todas as mochilas. Tá tudo esvaziadinho. Algumas coisas eu organizei dentro de algumas caixas. Outras eu só joguei lá pra dentro das carroças e já era. Vou subir aqui na torre ali na parte da... Na parte aqui das mesas de usinagem. Pra pegar um kit de reparo de veículo. E a gente já deixar lá no carro, né? Caso precise. Pra gente ter ali como... Opa. Nossa, pulei pro lado errado. Pra gente ter um backup, né? Caso dê algum problema enquanto a gente estiver explorando. Então só lembrando que a nossa ideia é a gente conseguir geradores e placas solares. Eu sei um lugar, um porto, onde tem bastante placas solares de 50. Só que as placas solares de 50, elas são muito fracas pra gerar energia. Então o ideal seria a gente conseguir placas solares ou de 200 ou de 300 watts. Mas tudo vai depender aí do que a gente vai achar pelo caminho. Então deixa eu largar o kit de reparo aqui dentro. Acho que a camoneta até tá de boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais de um kit. Eu vou consertar essa aqui. E vou pegar mais um kit. Só pra garantir que a gente vai tacar com a camoneta 100%. E aí a gente tem mais um backup caso dê algum problema no meio do caminho. Eu acho que não vai acontecer nada. Né? Mas é aquele negócio. O precavido morreu de velho. Então é melhor a gente ter e não precisar do que a gente precisar e não ter. Então aí já fica ali na camoneta um kitzinho. Caso a gente precise usar. Que é muito importante. E vamos pegar aqui uma água. Vamos encher aqui o nosso cantil. Pra gente já ter água potável pra gente beber. Então beleza. Deixa eu ver aqui no mapa. Eu acho que é legal a gente dar uma volta neste... Tem uns portos aqui pra cá. Talvez seja legal da gente estar explorando. Então vamos descer aqui. Vamos passar pelo complexo industrial. Vamos entrar lá naquele lugar onde a gente foi antes. Pra ver se a gente consegue pegar algumas coisas que a gente não pegou. Porque a gente faltou acho que uns dois andares pra gente subir lá. E aí a gente segue descendo aqui pros lados de F2. E depois, quem sabe ali no... Aqui em G2. Vamos vindo pra esses lados aqui do mapa. Esse lado inferior esquerdo pra gente ver o que a gente encontra. Mas primeiro vamos em D4. Que é pra gente ver ali o que que vai ter lá naquele prédio. Onde a gente deixou pra trás e acabou não pegando todas as coisas. E a tempestade veio e tá rolando. Agora eu quero ver como é que vai ser. Andar com a escamoneta na neve. Na neve. Nós estamos chegando já. Acho que até que eu vou entrar. Agora eu já chamei o bandão todo. Ah! Tá difícil, hein? Deixa eu vir pra cá pra despistar eles um pouco. E agora eu volto. Ai! Vagabou! Toma na cabeça. Olha lá, ó. Na massa cega. Detrás de ti, imbécil. Ai! Que coxinha, vagabou! Aí. Tá. Vai tomar. Flaminguista, chinelo. Ó a polícia. Tá. Vou pegar a mochila aqui. Tá. Vamos invadir o bagulho. Eu vou subir direto lá em cima já. Nem vou esperar muito aqui não. Aí, ó. Eu acho que aqui a gente só tinha olhado até o segundo andar, né? É isso. Ainda não entrou ninguém. Vou fechar aqui, né? Vai que eles entram. Vou deixar eles lá fora. Ó, pelo menos não tô na camoneta. Acho que já subiram, hein? Será que é que eu já olhei tudo, velho? Acho que não deve ter olhado tudo, pelo jeito. Ah, o kit ficou aqui na minha mochila. Mas é um antigo, era. Tá. Aqui já olhei tudo. Matou-me. Ah, meu Deus do céu. Ó lá, voltou. Tá com medo da chinela. Já foi. Foi mais um. Ó, eles quebraram a porta. Mas não entraram. Acho que aqui não deve ter nada. Aqui eu já tinha pegado tudo, se não me engano. Tudo que eu conseguia carregar, né? No caso. É, aqui embaixo eu não vou perder meu tempo. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou largar esse kit de reparo lá na... Ó. Um tênis, um rifle. Uma lanterninha bichada. Vou largar esse kit aqui dentro do... Da camoneta. Isso aqui não era nem pra me tacar com ele aqui. Ó, fome... Então, mais ou menos. Sede. Também. Tomar mais um... Essa garrafa aqui não já se queima. Tomar mais um gole dessa. Aí. Aí eu vou fazer o seguinte. Joga essa garrafa pra cá. Essa marretinha. Vou deixar aqui por enquanto. O machado. Também. Eu vou botar só essa faca aqui na minha... Na minha cinta. Se eu precisar desmanchar alguma coisa. E aí essas comidas aqui. Por hora eu vou deixar aqui. Se a mochila puxa mais pra cá. Aí. Eu vou deixar essa garrafinha aqui também. E aí estamos safe. Vamos pilar. Que daí eu tiro um pouco de peso. E desocupo um pouco da mochila. Pra mim poder ter espaço pra pegar os negócios que devem ter ali. Apesar de que a gente tá com outra mochila junto. Quanto mais espaço nós tiver pra carregar as coisas é melhor. Passar essa porta aqui. Só pra evitar que algum vagabundo siga a gente e tente fazer sacanagem. E vamos dar um confere aqui nos esquemas pra ver o que nós encontramos. Eu acho que aqui... Ah. Já ia dizer. Eu acho que aqui eu já tinha olhado. Mas não. Tá. Vamos pegar cimento. Plástico. Borracho. Componente. Motor eu não sei se vale a pena pegar agora ou não. Porque a gente já tem bastante motor lá se eu não me engano. E aí eu acho que ia ser só pra gente ficar sem espaço. E vale lembrar que o que a gente precisa mesmo. Apesar de que um combustível valeria a pena a gente pegar. O que a gente precisa mesmo seria o gerador e as placas solar. Tá. Aqui já o IEMO. Aqui já o IEMO. Aqui. Não. E aqui. Tá. Então aqui deu boa. Próximo andares. Que eu acho que daqui pra cima é que nós não viemos. Também esse aqui é o último. Tá fechado, véi. Que sacanagem. Que sacanagem. Será que quebra a janela aqui? Não quebra. Vai. Só porque eu larguei a marretinha lá, né? Tá. Vou lá pegar a marretinha então. Pra nós abrir a porteira ali. Vou aproveitar e botar essa arma aqui. Fazer a manutenção dela. Já jogamos ela de volta. Pô. Pra cinta. Aí, ó. E. Vamos equipar aqui. Mas eu vou levar a paquinha na mochila. Que vai. O cara precisa, né? Se precisar já tá aqui. Ah, não. Tem que subir no outro. Errou. Cintão. Toma, gazula o que você quer. Pra abrir a porta. A porta quebrou, mas tá ali ainda. Engraçado que até o chão do bagulho aqui ficou branco. Achei um milagre. Não tem um milagre. Não tem um milagre. Não tem um milagre. Diagramas. Metálogia de aço já tem. Acho que os diagramas, tudo que a gente queria, a gente já pegou, né? Nem precisamos pegar mais. Eu tenho que tirar fora. Ah, nem vale a pena perder tempo com isso aqui. Se ali já tem livro, sempre vai nascer livro. Maletas. Ó, quer saber, na real eu vou pegar esse galão de gasolina aqui. E aí eu vou encher uma mochila só com galão de gasolina. Pra gente já ter uns reserva lá. Será que a gente tá achando bastante? Vamos levar, né? Vamos levar disso. Isso aí, ó. Motor velho bichado. Não é que eu consigo entender umas coisas dessas. Eu sempre lutei o bagulho antes do outro. Ó, cimento, plástico. Borracha. Eu até nem vou pegar tanto porque a gente não usa em todas as coisas. Ali está lá a mochilita. Vem cá, mochilita. Passa o braguete aqui também. Tá, não vou. Nada. Aí, ó. Olha o que a gente quer. Pô, muito plástico e componente, fio. Aqui é o lugar. Isso aí já deu pra perceber. A gente sempre consegue bastante quando vem aqui. Cementinho também. Vou pegar mais um galão aqui. Nossa, várias caixinhas, nenhuma dá pra lutar, mano. Pobreza. Que pobreza. Tá. Aqui tem mais um. E era isso. Fechou o brick aqui no andar. Não tem mais nada. O negócio agora é só partir pro próximo. Tô bastante peça simples. Tô bastante mesmo. Tá. Essa mochila aqui já tá praticamente lotada. Então, nem vai dar pra botar mais nada dentro dela. Nas próximas. O negócio agora é vazar ali daqui. Pra que acreditei eu que a gente não vai conseguir mais nada. Aí, ó. Estamos com uma mochila praticamente cheia. Vou pegar essa garrafa d'água. Já vou tomar um gole. Eu vou vazar daqui. Aqui não tem mais nada do que a gente quer. E aí, vamos dar uma olhada pra cá. Pera aí. Esperar só a gente passar desse complexo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa chopana. Tem uma faca. Vou pegar essa faca que a gente pode precisar. E deu. Poderia olhar naquele carro ali? Não poderia, mas... Vai que ele seja uma armadilha. Muito malandra do jogo pra nos sacanear. Pra nos sacanear. Ah, tá. Aqui nós já vimos. Ó. Mindshop, fazenda, bandit camp. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu parar bem aqui no meio da avenida. Aí. Vamos olhar no mapa. Se a gente seguir reto pra lá, a gente vai descer aqui pros lados de F6. Então, vamos pegar pra cá. Que aí a gente... Eu acho que quando eu desce por aqui, ó. Desce aqui pra F4. E pega à direita. Tem uma fábrica aqui, ó. Acho que essa fábrica aqui é uma fábrica que eu já tentei entrar algumas vezes e não consegui porque tinha muitos zumbis lá dentro. Então, agora... Vamos tentar entrar lá, daí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, tem... umas peças de veículo e uns negócios. Cachorrado tá bem louco. Tá. Deixa eu ver aqui um negócio. É lá no viaduto que a gente pega à esquerda, né? Aqui, ó. Vira pro village. Ó, nós até que temos gasolina aqui, mas... A gente pode encher o tanque. Um forastero! Rapaz, deixa o bandão ali. Bota pra trás a chinela. Eu não quero. Ai! Aí! Nossa, essa foi por muito pouco, velho. Também eu fui boca aberta, né? Eu fiquei parado ali. Só vou pegar se tiver peça avançada, se não tiver. Aí, umas peças de veículo também é sempre bom pegar. Vou dar uma olhada nesse daqui também. Já pra aproveitar. E aí eu pego só o suco. Aí, ó. Isso aqui é sempre bom. As peças de veículo pra fazer kit de reparo, o cara sempre tem que ter. Olha lá. Agora deu bom. As zumbizadas já ficam nervosas. Ver o barulhinho dos alarmes. Toma na cabeça. Toma. Toma. É legal essa metralhadora que você consegue dar... Single shot só com... Só com uma... Com um disparo, um toquezinho no mouse. Aí. Então. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dessa mochila aqui, aqui embaixo. Vou pegar uns galões de gasolina. Ué! Eu achei que eu tivesse esvaziado tudo, velho. Deve ter ficado alguma coisa pra trás. Eu não vi. Pelo menos aqui tem umas munição, caso precisar. Tá. Deixa eu botar essa mochila aqui de volta. Vou pegar essa cima daqui. Aí. E aí eu vou pegar essa outra aqui. Tem uns galões aqui. Vou passar tudo pra essa, né? Obviamente. Já que o jogo não tem uma inteligência artificial que faça um cálculo. Pra definir onde que tem que ser colocado os barril. A gente tem que ludibriar ele pra ele fazer o que a gente quer que ele faça. Aí, ó. Beleza. Uma mochila com barril de combustível já é o suficiente. E aí sobra mais. Opa. Deixa eu aproveitar aqui pra... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Se tiver alguma coisa que vale a pena, a gente já... Já leva, né? Vou perder meu tempo tirando as coisas daqui. Vou ficar esperto pra ver se não vai aparecer zumbi. Aí, ó. Guia de manutenção do extrator de pretólios. Tá difícil de descolar umas pecinhas avançadas aí nos... Nos capô dos carros. O que que é isso aqui? Livrinho do Simpato Yamasaki. Aqui só tem livrinhos do Simpato Yamasaki. Só. Não tem mais nada. Não tem mais nada que preste. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Já vou botar aqui nessa mochila. Só a faca até eu vou deixar fora. E aí... Passa a mochila aqui pra dentro e a faca joga pra cá. Eu vou. Bom. Então a ideia é a gente continuar descendo e... Pegar a esquerda. Lá adiante. Simpó. Agora que a gente passa na frente da Beautiful Village. É, ó. Beautiful Village. Melhor lugar pra você morar em todo o interior do oeste do Alasca. Estamos quase chegando no Natal. Ué, eu acho que a estrada é aqui, véi. E eu acho que a gente tem que dobrar aí à direita, não é à esquerda. É, a esquerda é lá na frente. Aqui, ó. Aqui é o ponto. Deixa eu ver. Ó, estamos chegando, estamos chegando. Tem um caminho lá, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos entrar por aqui pra ver onde é que nós vamos sair. Eu acho que nós vamos sair atrás da fábrica, será que não? Não sei. Não. Isso aqui tá nos levando pro porto. Bom, se bem que a gente pode ir lá no porto e na volta passar na fábrica, né? Nada impede. Vamos ver o que a gente acha lá, né? Vai que tem uns bagulhinhos marotos lá pra nós. A gente só tem que ficar esperto, né? Aqui é o porto. Aqui é o porto. Mas tem umas vila, tem uma vila aqui no porto. Ali pra baixo mesmo. Tem o vilarejo ali. Dá pra gente vir por dentro depois, inclusive. Vamos lá. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu não vou entrar muito lá pra dentro. Acho que aqui tá safe pra nós, por hora. Deixa eu pegar o machado aqui. Vou fazer o seguinte. Olá? Ei, vai derrubar a minha camioneta lá no coisa, cara. Volta aqui, vagabundo. Não, 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 não. Chinelagem, velho. Árvore maldita, mano. Árvore bateu no meu carro, velho. Que trouxa. Tá. Vamos pegar aqui, então. Os braguetes. Aí. E vamos montar um postinho avançado aqui, bem... Bem simprão. Aqui no costado aqui. Aí, ó. Dá bom. E dá bom. Eu vou botar a entrada dele aqui pelo lado mesmo. Estrutura. Três por um. No final das contas, ele nem vai precisar. Eu só achei que isso aí ia acontecer. Vigas pilares. Eu acho que eu vou fazer ele mais alto aqui. Daí eu consigo meter um... Meter uns armários mais altos. Aí. Aqui. Aqui. E aqui. Top zero. Na verdade, esse aqui nem precisa, né? Pera aí. É... Eu volto. Três. Esse aqui não precisa. É só esses aqui mesmo. Tá. Três por um. Aqui. E aqui. Vou pegar mais uns negócios aqui. O bom é que a árvore tem bastante, né? Pra nós picotar. Aí, ó. Pegada é na fonte do bagulho, né? Aí que eu vou fazer o seguinte. Vou botar só um esqueminha aqui. Ele vem aqui, ó. Pisos. Não, é... Cercas. Pilares. Paredes. Telhado. Telhado de 20. Aí, ó. Estrutura. Vou botar um esqueminha desse aqui. E aí, pra botar esse cara aqui, eu vou ter que botar mais um aqui. E aqui a gente só mete uma parede mesmo. Deu boa. Aí. Vai pegar mais, então. Aí. Tem mais um? Bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Bota lá, bota lá. Aqui. 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 Vou lá pegar mais uns tronquinhos. E assim eu vou indo. Beleza. Eu peguei mais uns troncos lá. Só que o problema é que eu acho que... Não vai ser o suficiente pra gente poder fazer a estrutura aqui. Quer dizer, acho que não vai ser o suficiente... Suficiente, não. Não vai ser o suficiente. Na verdade, galera, o que eu quis dizer é que eu não tenho uma mesa de construção. Então, por hora, eu vou ter que botar mais uma aqui embaixo, então. Tá, não tem problema. Então eu vou ter que ir lá pra gente lutear. Pra gente lutear ali uma maleta de ferramentas pra gente poder fazer uma mesa de construção aqui, entendeu? Em resumo, era isso que eu quis dizer. Ué, o que que ficou aberto? Acho que eu vou ter que acabar botando um... Um tronco aqui pra não ficar aberto quando vê. Aham. Vou botar um aqui da vez. Acho que é só aqui também. Não vai precisar ir em outro lugar não. Aí. Ali. Lá. Aí aqui vai ser a porta. E... Aqui vai ser o teto. Enfim. Vou fazer o seguinte. Vou tirar essas toras que eu já peguei daqui. Depois a gente usa elas. Daqui elas não vão fugir mesmo. E vamos lá pra gente lutear. Só tem que botar o ponto de respawn aqui, né? Deixa eu pegar uns galhos. Vou botar uns galhosinho. Só não tá vindo fibra, né? Vou pegar fibra. Fazer a caminha 20. Aí. Aí, ó. Aqui vai ser a cama, então. E... Uma fogueirinha, né? Tem que ter... Beleza. E vamos embora. Deixa eu ver aqui. Nossa, estamos... Lascados de fome. Pera aí. Botei o bagulho aqui, mas não fiz. Aí. Eu vou deixar esses galhos aqui que nós pegamos aqui também. Aí, ó. Comer uma comida aqui. Vai dar uma pequena dor na pança, mas... Não dá nada. A gente come. Depois tomei um remédio do bucho. Aí. Ó, já deu uma boa revigorada nas energias. Nossa, as duas garrafas estão vazias. Deixa eu tomar dessa aqui, então. Tá. Eu acho que eu vou descer por aqui mesmo. Ó lá, ó. Só chegou, já veio o comitê de boas-vindas. Ah, eu vou descer de carro já lá pra dentro. Nossa, tinha um... Uma gangorra ali, rapaz. Dá pra não cair dentro da água, né? Lá, 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 lá. Olha lá quem é que veio, rapaz. Os migueira. Ah, vagabundo. Aí. Ai, tia. Chinelão. Toma na tua cara pra deixar de ser otário. O porto inteiro veio atrás de mim, rapaz. Tá, maluco. Tá, já vamos dar uma luteadinha aqui pra ver o que nós achamos. Ele vai lá no carro. Chinelão. Tá, vamos ver aqui. Ó. Ó, já achei uma maletinha de ferramenta pra nós fazer a mesinha lá de construção. A bancada de construção. Vou pegar mais uma. Que eu quero pegar e meter um gerador térmico ali. Pra gente poder ter energia elétrica na casa. Tem várias caixinhas, né? Tá vazia. Tá esperto aqui. Pressiona o meu suco. Nossa, velho. Tá vazio. Aqui já deu uma melhoradinha. Bah, eu nem ia vir aqui porque eu achei que não ia ter nada pra lutear aqui. É que às vezes tem uns negócios desses que não tem nada, né, cara? Aí a gente nunca sabe onde vai ou onde não vai. Pra saber se vai ter alguma coisa ou não. Ó lá. Toma na testa, chinelo. Ah, pedorentão. Aí, sei. Passa longe. A arlequina levou na boca, grosso. Aí, vou pegar mais uma maletinha. Eu acho que vai precisar de um motor pra lá. Então eu vou pegar. Vou pegar o motor aqui. Pode ser que a gente precise. Deixa eu botar lá. Deixa eu largar essas maletas, esses negócios aqui. Os que couberem, né? Aí, ó. Tem fio, tem tudo. Eu só fui atropetando a mochila e nem vi se tinha espaço pros bagulhos. Pra alguns até que tem. Pra outros não. Vou pegar esse motor aqui. Vou botar fora. Não tem nada. Tem que apoiar. Aí, ó. Cimento. Eu acho que tem aquela parte lá que eu tava fazendo da casa com o deck de madeira. Eu vou fazer ela de concreto, galera. Eu acho que vai ser bem mais vantagem, mano. Bem mais vantagem. Do que fazer ela de madeira, do jeito que eu tava fazendo. Porque o concreto é mais resistente, né? Então, causa de precisão. Buxa. Chinela. Com causa de precisão. É mais vantagem. Tá. Deixa eu ver se tem espaço pra não alguma coisa aqui. Não tem. Tá. Eu vou botar essa mochila aqui dentro. Vou pegar essa mochila aqui. Vou passar esses braguetes pra cá pra dentro. Vou botar ele assim que é mais vantagem. Eu vou levar ela ali pra dentro. Pra dar uma luteada aqui nesse galpão aqui. Ver o que tem aqui dentro. Tinha que achar um girador, velho. Uh! Placa solar de 300, parça. Daí sim, meu bobarato. Daí sim. Aí, ó. Daí sim. Vou levar um inversor. Só pra garantir porque eu não sei quantos inversores. Ó, 200, rapaz. Pô, aqui tá bom, hein? Aqui tá maroto o bagulho. Essa de fazer o seguinte. Melhor. Eu vou pegar uma mochila só pra botar as placas solar. É melhor. Essa aqui eu acho que deve tá vazia, né? Tá. Eu vou passar uma aqui pra ela. E aí aquela outra lá eu já... Passa ela pra cá também. Pô, mas aí é valendo, cara. Duas placas solar. Uma de 200 e uma de 300. É super valendo. Ó, eu nem vou pegar mais... Não vou pegar mais... Essas outras coisas, tipo motor, maleta de ferramentas. Claro, tirando o cimento, essas paradas que a gente precisa bastante, né? Que a gente vai usar bastante. De resto, eu vou pegar tudo. Só que ali a gente tem que lembrar... Que o foco aqui... É placas solares e geradores. Ali não tem. Tá. Ó. 50 watts eu não quero. Bom. Se bem que, né... Vamos pegar. É melhor ter um de 50 do que nenhum, não é mesmo? É verdade. Então, já vou botar pra cá pra dentro. Tem espaço pra mais uma se quiser. Aqui. Cementinhos. Ó, vou deixar a mochila aqui. Eu não sei se ali dentro daquele... Aquela gabine ali, que bagulho ele não tem, né? Vamos ver. Olha aí, ó. Ó, meu barato. Olha aí. Não, é aqui, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Já vou aproveitar que tá na minha frente. Só os peptoides. Fechou. Essa aqui já dá pra não largar na mochila. Ó, então a gente sabe que a mochila, a outra militarzinha, provavelmente cabe só três placas solares. Essa aqui cabe em quatro. Vou pegar essa mochila que já tá mais ou menos... Eu vou deixar aqui na... Ó, se bem que... Se bem que... É melhor a gente subir ali na... Na chopana depois. Pra fazer o Paranauê. Tá. Não tem mais nada, né? Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Uhul! Bah, galera. Aqui o bagulho tá... O bagulho tá muito bom, mano. Muito bom mesmo. Conseguimos mais um gerador. Além do que a gente já tem lá na base, né? Óbvio. Mais um gerador. A gente precisa de cinco, né? Então já tá... Buenacho o bagulho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Ó. Aqui vai caber uns dois, mais ou menos. Dois gerador. Ó, tá rendendo loot aqui, hein? Ah, sério, mano? Tem mais um aqui, velho. Demonhão. Sai daqui, chinelo. Que ninguém te chamou. O José já caiu. Ó, chinelona. Tá batendo aí no meu carro aí, ô. Tá de louca? Olha aí, velho. Que bichinho bem feio, rapaz. Pelo menos morreu. Tá bom. Agora, ó. Carbones minerais. Aqui, ó. Mais uns. Acho que de... Pepita de alumínio a gente tem a fusel lá e por hora a gente não vai precisar. Que eu me lembre, né? Obviamente eu posso estar muito, muito, muito enganado. Deixa eu ver aqui. Diz que tem um gerador. Tá pobre de geradores. Deixa eu ver aqui. Ali. Um cadinho. Só um cadinho de café. Subir aqui em cima. Dar uma olhada nas caixas ali. Aí, ó. Eu vou pegar mais um cadinho porque a gente não precisa. Eu acho que não, mas... É bom a gente prevenir, né? Deixa eu ver ali. Eu já olhei. Meus navios nem adianta o cara olhar nada porque nunca tem nada. Os povos vindo. Tomou na xipa. Ó lá, ó. Passou o flechado lá do outro lado, lá. Boba Ione. Tá pensando que é o pipoquinha? Toma na boca o grosso. Ó o David Gilman. Halo. Goodbye. Tá. Vamos ver o que que tem por aqui. Que a gente possa utilizar. Pepitas de alumínio já tem a fuselão. Então... Toma de broas. Aí, ó. Saí com bastante plástico. Ó, tá com probleminha. Probleminha aqui. Uma coisa sobrepondo a outra. Ó o tio perdido aí. Ó o tio tá perdido aí, tio. Calma. Tá nervoso não? Só perguntei. Só perguntei. Marretão. Aqui é de aço. Marretão de aço. Vazio o bagulho aqui. Ó, vamos ver. Pode ser que aqui a gente escolhe outro gelador. Gerador. Gerador. Nossa, mano. Aí sim, véi. Aí sim. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse aqui. Vou levar pra cá. Que nem eu peço o gerador pra nós. Uhul. Ah, vou ter que ir lá pegar outra mochila, véi. Pô, ainda bem que eu vim pra cá, mano. Ainda bem. Tem muito bagulho bom aqui, véi. Muito bagulho bom. Aí. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, quer saber? Eu vou editar a manhã pra lá. Aqui não tem mais nada pra pegar mesmo. Deixa eu ver se dá pra lutear isso aqui. Aqui tem só uns bagulhinhos tradicionais. Fora isso, tem mais nada, né? Tá. Aqui. Outro gelador. Vou botar esses negócios pra cá também. Aí, fechou. Mochilinha. Cheia. Essa aqui. Tá, essa aqui tá as placas solar. Beleza. Essa aqui. Essa aqui tem uns negocinhos, mas dá pra encher ela. Então, vamo pegar aqui. Eu vou pegar esse inversor, véi. E aí. Deixar aqui. Ó, a gente tá aqui no porto do G5. Pra quem quiser saber depois, ó. G5. Bora. Vambora que... Aqui rendeu. Aqui rendeu o loot. Eu acho que aqui pra trás não tem nada, véi. Uma forja elétrica ali. Ali nós já fomos. Ou não? Eu acho que já, né? Eu entrei no início da partida aqui. Tá. Ó, não é nada, não é nada. A gente conseguiu 5 painéis solar. 5 ou 6, sei lá. Não me lembro bem. Só 1 de 50. O resto tudo de 200 e 300. Então, já tá excelente. E 2 geradores. Então, dos 5 que a gente precisa, só falta mais 3. Vou pegar aqui. Deixa eu botar uma mesinha de construção aqui, ó. A bancada, né? A bancadinha. Vou botar aqui de atravessado mesmo. Tem que pegar troncos. Vou botar maleta de ferramenta, pedra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu substituir. Deixa eu pegar essa marritinha aqui. Cargar o machado aqui. Acho que uma letra de ferramenta deve ter alguma dessas aqui, né? Tem. E aí, aqui fora, eu vou botar o gerador térmico. Pra abastecer a casa, né? Até posso fazer o seguinte. Estrutura. Posso pegar e botar aqui, ó. Aí, ó. E aí, eu boto aqui na oficina. Eu não vou terminar isso agora, tá? Mas é só pra já ficar aqui. Aí já tem um esquema aqui pro cara poder usar quando quiser. Isso até foi uma ideia que eu deveria ter tido antes. Nos meus... Nos meus postos avançados. Que eu fazia antes. Porque ajuda bastante, né? Você ter energia. Vou precisar de pedra, então. Cansou, bicho, véi. Como sempre, não aguenta um peido. Aí. Só pra gente fechar ali, né? Já colocar o breguete. Aí, ó. Agora é só pegar os tronquinhos aqui. Já fizemos ali. Termina aqui. Bota aqui pra fazer umas tábuas. Vai bastante, né? Vai bastante tábuas. Vou ter que pegar mais uns galhos. Sobrou uma pedra só. Como não tinha ferramenta ali. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Tem esse cara aqui pra nós cortar galhos se a gente quiser. Machado já tá na pindaíba. Então, eu vou usar ele pra pegar umas lenhas aqui. Bota que a árvore tá nervosa. Aí. Já vou meter lá pra fazer mais umas tábuas. Já tem umas aqui, né? Pegar umas árvores aqui perto de casa. Quebrou o machado. Que legal. Agora eu vou ter que improvisar, né? Deixa eu ver onde é que eu acho uma pedra por aqui. Ali, ó. Ali tá uma pedra. Ainda bem que eu trouxe a marritinha, velho. Senão tava ralado. Tô com sede. Vamos tomar uma água enquanto a gente descansa. Pra gente recompor as energias. No jogo tá frio. Tá nevando. Mas aqui tá um inverno da penga. Um verão da penga, quer dizer. Calorão danado. Se não é o ventilador aqui. Já nem sei se o barulho do ventilador não vai sair na gravação. Mas espero que não. Cansou o bicho, velho. Na última marretada. Aí, ó. É, agora eu faço o seguinte. Pego aqui. Largo a marreta aqui dentro. E pego a minha faquinha. Botar esse bagulho aqui. E já vou ali pegar uns galhos. Aqui, ó. Fabricar aqui o machadinho. Faca, machada e preda. Cadê? Fazer mais um, né? Só pra garantir, né? Nós não vamos precisar de mais. Aí. Tiro aqui. Equipe esse cara aqui. Esse outro acho que eu vou deixar aqui na mesa. Aí. Cincão. Acabou. Tem que pegar galhos. Onde é que tem galhos por aqui? Aqui, ó. Tem bastante galho aqui. Muitos galhos. Ah, mas tá cansado o cara, hein? Tá, vamos subir ali rapidão, então. Será que o cara tá cansado? E vamos... Colocar aqui. Os galhos restantes. Deixa eu vir aqui. Isso. Aí, ó. Acabou os galhos. Acabou os galhos. Então, vamos vir aqui. Pegar as tábuas. Vamos botar aqui pra fazer mais tábuas. Pra garantir, né? Deixa eu pegar aqui mais um... Machadinho. E o outro aqui já tá indo pra preula, já. Aqui, ó. Aqui tem um galho. Cansou de novo, bicho velho. Dá dois peidinhos e já tá cansado, já. Ó, até que já tem uns galhozinhos aqui pra dar um help. A vantagem é pegar esses aqui, que dá quatro galhos e um tronco. Os troncos eu já largo aqui pra fazer madeira. E já venho completando aqui com as tábuas. Tá. Botar os negócios aqui. Tá, agora é só as tábuas... Fazer a porta, né? Aí. Aí. Eu já vou mais ou menos aqui projetando. Como que vai ser aqui. Vou botar o armário bem na entrada da porta. Aí, ó. Ficou bem tranquilo. Uns três armários aqui. Deixa eu pegar aqui mais... Tábuas. Ó, tá quase terminando. Precisa pegar mais umas árvores. A meia dúzia de tronco aqui. Aí. Tá quase. Quase pronto a nossa obra. Aí, ó. Um don't have mais tábuas. Aqui eu tenho mais quatro. Eu já vou colocar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que pegar mais umas, eu acho. Aí. Tive que fazer um outro machadinho aqui, porque... O anterior quebrou. Mas não dá nada. Não criamos pânico, ó. Aí. Peguei uma quantidade necessária. Show de bola. Já peguei mais uns tronquinhos. Vou passar tudo pra cá, então. Pra fazer mais tábuas. Tábuas. Inclusive, eu vou ter que levar um negócio pra lá, né? Não era pra tirar aqui. Aí. Ó. Ficou um buraquinho aberto ali, ó. Tem que fechar. Senão vai entrar ar depois. Deixa eu pegar um tronco desses aqui. Aí. Aí, bicho. Tá. Deixa eu botar o cara aqui. Aí. Fechou todas. Aqui ó, o carvãozinho. Pra se esquentar. Tomou uma aguinha. Pra hidratar o corpíteo. Mas terminando. Nossa, falta só uma aqui. Só uma pra fechar o brick. Deixa eu só colocar aqui uns projetos de armário. Que é uns bullet prints de uns armário. Pra nós deixar aqui, né? Uma outra hora nós volta. E aí já tem aqui. Bastante coisa. Pra gente poder armazenar. Asso, tem um porém, né? Ah, mas dá pra fazer isso aqui por fora. Aí, ó. Ficou bonito. É, esse foi o mais simples que nós fizemos até hoje. O mais simprão de todos. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Anjolinho Explorador pra dar aquela forcinha aí pro canal. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a quem deixou o like. Quem se inscreveu no canal. E muito obrigado aí aos meus saudosos membros aqui do canal. Que me dão aquele apoio maneiro aí. Contribuindo pra que o canal se fortaleça cada dia mais e mais. Considere você também se tornar um membro patrocinador a partir de R$2,99. Coisa do Pancelar a qualquer momento. É, mais barato que uma coxinha aí. Por mês, ainda. Por mês. É uma coxinha aí que você poupa. Você pode estar me ajudando aqui a pagar a internet e comprar mais joguinhos pra trazer pra vocês. Apesar de que eu tô jogando mais No One Survived, né? Enfim. Galera, quero dizer que muito obrigado. Tá chegando aí o Natal. Então vai ter gameplay especial. Fica de olho aí no canal. Ativa o sininho das notificações. Eu tô deixando a playlist completa de No One Survived aqui do lado pra você assistir se você ainda não assistiu. Confere lá. Tá maneira. Um forte abraço. Fique com Deus e fui. Eu sou uma mesa ou a mesa sou eu? Não. Eu sou a mesa. Vocês querem ver? Eu, não a porra de uma mesa.